Para falar um pouquinho de economia com você, imagina uma produção de 237 ovos por segundo, gente. É por causa, então, desse tipo de número que a cidade de Bastos é conhecida nacionalmente como o capital do ovo. Por lá, já começou mais uma edição da tradicional festa que vai até domingo, viu? Teve, inclusive, concurso de qualidade para avaliar os melhores ovos do Brasil. A produção de ovos é em larga escala. São mais de 20 milhões por dia, uma média de 237 ovos por segundo. A micro região de Bastos abastece 60% do mercado paulista e 20% do nacional. São inúmeras granjas. Nessa, são 500 mil galinhas alimentadas com 50 toneladas de ração por dia. Para dar conta de toda essa rotina, são necessários mais de 100 funcionários, desde a granja até a distribuição dos ovos. São mais de 50 anos de experiência e três gerações no comando da empresa. Hoje a gente está comercializando ovos para mais ou menos 50 cidades e para mais de 10 estados do país. Setor que movimenta a economia e dá o título de capital do ovo para Bastos desde 1960. Não é por acaso. Só de galinhas são 24 milhões e 200 mil produzindo, o que dá uma média de 211 aves por habitante. Com tantos números assim, Bastos promove o concurso de qualidade dos ovos há sete décadas, uma tradição na cidade. Nesta edição, 18 juízes são responsáveis por avaliar os ovos e eleger os seis melhores de cada categoria. Ovos brancos, vermelhos e de codorna. Tem que ser um mínimo de 60 gramas o ovo. Então, quando a gente pega o ovo, vê se tem sujeira, a parte de textura, de casca, o formato da casca, a coloração, sujeira. No final, esses ovos passam pela máquina também de teste. Agora nós vamos seguir para a parte da avaliação interna dos ovos. E depois disso, somado tudo, quem tiver mais pontos é o ganhador. Olhando assim, um do ladinho do outro, eles parecem todos iguais. Para a gente que não é especialista, é difícil saber qual é o melhor ovo. Mas para que não restem dúvidas, a tecnologia também tem vez na competição. Muito mais seguro do que a avaliação substantiva de uma pessoa, porque a avaliação de uma pessoa pode variar. Então, a gente tem um mecanismo mecânico que faz essa avaliação. Então, a máquina toda é calibrada antes de fazer a avaliação e aí a gente vem e faz todas as análises que a gente precisa dos ovos. O concurso é dividido em quatro etapas, sendo a primeira eliminatória e as demais de pontuação. Ao final, quem conseguir os melhores resultados leva um desses troféus para casa. Além do reconhecimento do mercado como o melhor produto do ano. O intuito maior do nosso concurso, eu acho que é contemplar o produtor que tenha mais competência nesses quesitos diferenciados de nutrição, um bom manejo. E é satisfatório ver essa disputa entre todos os produtores aqui da região de Bastas. Muito legal. Olha só, pessoal, hoje, logo mais às duas horas da tarde, é a abertura da feira Avícola para produtores e técnicos. Para o público em geral, amanhã à tarde, com uma extensa programação que segue até domingo, tem um monte de show. Eu vou contando para você aqui no nosso SBT Interior, viu? A festa do ovo é realizada no recinto de exposições de Bastos e a entrada é de graça. A festa do ovo é realizada no recinto de exposições de Bastos e a entrada é de graça.